Mais quadros inéditos, olha só, Luiz Miranda e Marcos Veras ganham quadros no BBB24, e não faltam quadros novos para divertir os telespectadores. Os humoristas Luiz Miranda e Marcos Veras já estão confirmadíssimos no elenco deste ano, no elenco, claro, dos quadros, né, igual ano passado a gente teve a Dani Calabresa e o Paulo Vieira, o Paulo fazia o Big Terapia, começou ano passado, achei muito bom, inclusive, ano passado ou ano retrasado, não vou saber agora qual foi o ano que começou o Big Terapia, mas muito bom, gostava muito, e o Cate BBB com a Dani Calabresa, que muita gente criticava, porque comparava com o Rafael Portugal, que foi quem idealizou aquele quadro, mas eu achava muito bom, principalmente as imitações da Dani Calabresa, pelo jeito eles não estarão este ano, né, porque não está sendo falado sobre eles, está sendo falado aqui sobre o Luiz Miranda e o Marcos Vera, que vão fazer esses quadros. Vai ter o tal do Big Babado, que o Miranda vai abordar os acontecimentos recentes da casa mais vigiada do Brasil, enquanto isso, Veras vai bisbilhotar os cômodos da mansão e conferir de perto a possível bagunça dos brothers no quadro Vamos Invadir Sua Casa. Mudanças na votação, isso aqui é importantíssimo, hein, isso aqui é importantíssimo e vai dar muito pano para a manga ano que vem. Vai ter muita gente falando sobre isso, gente. Vamos lá, mudanças na votação, hein, vamos falar sobre isso, tá. Então aqui, gente, tranquilo, vai. Do jeito que sempre funciona, afinal, né, aqui vai ser o jeito que sempre funciona, voto infinito, por mutirão, daquela forma, né. A segunda opção, olha só, é o voto único no qual o usuário deve informar o seu CPF, cuja autenticidade será verificada e poderá votar uma única vez por paredão. Olha, já tá falando aqui que o CPF vai ser verificado, né, vai ter autentic... Ai, vai ser verificado. Autenticidade. Desculpa, errei a palavra. Por que isso? Porque já tinham pessoas, assim que saiu essa notícia, falando, divulgando sites de gerador de CPF fake. Gente, mas tem gente que gosta de um trambique, né. Gerador de CPF fake pra fazer cadastro no Globoplay e conseguir votar. Só que misericórdia, né, você vai ter que ficar lá gerando CPF, né, no site, fazendo cadastro no Globoplay pra fazer um voto complicado. É melhor você ir lá e focar no voto de torcida, né. Então, ó, cada modelo de votação terá o peso de 50% no resultado final, que será a média ponderada dos dois formatos. Nossa, que complicado. Ai, meu Deus, algoritmo, logaritmo, é báscara, tem que... Não, calma, né. Vai ver quantos votos tivemos no voto total de mutirão. Tá, fulano teve 60% ou teve 40%. Vamos supor um paredão duplo. No outro, né, no voto único, teve 80% pra um ficar, 20% pra outro sair. Vai ser feito a média ponderada. Isso vai ser muito interessante pra que a gente veja o engajamento. A gente vai ter noção de quem é a pessoa que a maioria do público quer que fique e quem é a pessoa que talvez não tenha a maioria do público, porém tem mais engajamento. Isso vai ser maravilhoso. Isso vai revolucionar os realities, tá. Eu acho que a Record já deve estar atenta pra fazer isso nos dela também. Porque vai revolucionar. Porque uma coisa que muita gente reclama e que é legítimo essa reclamação é que, às vezes, continua no reality uma pessoa que talvez o público não queira que ela continua. O público não quer que aquela pessoa continue no programa. Grande parte do... A maioria das pessoas não quer que continue. Porém, o grupo menor de pessoas, porém mais engajados, porém mais dispostos, vão lá e ficam votando muito, né, no voto do mutirão, no voto infinito, que é o voto de hoje. A maneira como os realities funcionam hoje. Ficam lá se matando de votar. E no final das contas, essa pessoa acaba ficando. Sendo que a maioria das pessoas, de fato, preferiam que outra saísse. Porém, uma minoria mais engajada, mais disposta, consegue deixar uma pessoa que não é o que a maioria quer que continue. Isso, esse sistema de votação meio a meio, vai ser sensacional, que vai eliminar isso no final das contas. Vai ser interessante, tá? Vai ser interessantíssimo isso. Então, deixa eu ver alguns comentários aqui de vocês. E daqui a pouco a gente volta pra gente ler, porque tem mais coisa aqui pra gente falar, tá? Eita, cobertura BBB, hein, meu povo? Ó, eu quero muito a Simari, disse Vera Nogueira. Primeiro comentário que eu li de 2024, hein, da Vera Nogueira. Essa é a nossa primeira live, meu povo. Dar-se leite, tá dando feliz 2024 aí, ó, pra você, Adalto e todos os inscritos. Feliz 2024 pra nós, meu povo. Meu povo, bora deixar o like. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O like faz com que o YouTube jogue o nosso vídeo no ventilador pra mais pessoas. E aí, desse jeito, mais pessoas conhecem aqui o canal. E a gente consegue bombar mais ainda que nesse YouTube. A gente ultrapassa o Felipe Neto. Que a nossa intenção é ultrapassar o Felipe Neto até o final do BBB. Ó, será que Mel Maia vai pro BBB? Ela tá sumida. E o emoji do Instagram dela é o Mel. Disse Matheus Penzin. Pode ser, né? A mulher tá em alta, né? Todo mundo fala dela. Cauã Silva, eu gosto do Marcos Vera. É, o Cauã, gente, vai fazer só um quadro, tá? Cauã não. O Marcos, foi o comentário do Cauã. O Marcos Vera vai fazer... É Vera ou Veras? Não sei. Veras. Ele vai fazer um quadro só. Ele não tá no elenco, tá? Amanda, por exemplo, mosca morta. A maioria não queria. Foi injusto. Disse Lúcia Maria. Lúcia, eu já não acho que foi injusto, não. Eu acho que a maioria queria, tá? Eu acho que ano passado a maioria queria que fosse Amanda campeã. Por incrível que pareça, tá? Eu até falei aqui ano passado, né? Eu preferia a Aline. Ano passado, na final que a gente teve, eu preferia a Aline como campeã. Até falei isso aqui. Votei nela. Até dei uns votinhos nela. Só que eu sabia que ela não tinha força em comparação ao engajamento que a gente via na internet da Amanda. Maria Cícera, feliz 2024. Marília falou que não gosta do Luiz Miranda. Esse Luiz Miranda, gente, eu vou fazer uma pergunta idiota. Ele era do Casseta e Planeta? Ou eu tô viajando? Alguém pode me responder isso? Eu não sei de onde que eu conheço esse rapaz. Esse Luiz Miranda. Pelas dicas, só o Boninho pode ser... Pelas dicas do Boninho, pode ser até Larissa Manoela no BBB. Acho que não. Muito difícil. Acho que ela não entra não. Seria, assim, uma bomba, né? Já pensou, meu povo? Larissa Manoela no BBB seria uma bomba, mas não acho que aconteça. Não era do Casseta? Ah, então eu tô viajando. Feliz Ano Novo, Irene Queiroz. O Cast da Fazenda dá de 10 a 0 no BBB, disse Juliane B. Vou atualizar, galera, membros do canal. A gente vai atualizar assim que a gente tiver o elenco, ou seja, sexta-feira. Assim que a gente tiver o elenco oficial do BBB 24, nós vamos fazer todas as figurinhas. Ou seja, no sábado, provavelmente, os membros do canal já estarão com todas as figurinhas aqui atualizadas. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu.